vou abrir meu home theater meu só meu então seja bem vindo ao canal do super informática vamos fazer um box agora do home theater fio 420 rms real será que vai ser real mesmo vamos testar pra ver aqui você acompanha o box no próximo vídeo você acompanha o review e análise dele se valeu a pena qual for as impressões e vamos abrir vamos abrir vamos abrir o cara tem uma faca do rambo velho olha aí é bastante cuidado é que a faca travessa que a parada aqui corta tudo o pessoal é de boi o pessoal como se fosse uma live né vamos ver como é que vem e se quer aquisição e temos aqui e já tem um bom mesmo vamos deixar o último aqui deixar vocês na vontade vamos tirar as outras coisas por enquanto temos aqui o controle remoto em simples e pequeno e se dá pra pegar mais perto isso pode tocar na tela isso show de bola aqui ó bem pequenininho vamos ver o que mais tem aqui manual de instrução home theater aqui tem o modelo dele o dele se vai ler tudo né ele é o cara que leu os manuals veio em português show de bola ó o modo de distribuição dele tá vendo ó o jeito que as caixas interessante você ver esse aqui ó o jeito que a ligação eu nunca instalei um desse que eu vou estar junto com vocês vai ser bom que é uma experiência única né vamos deixar aqui vamos ver quem mais que veio e tirar esse supor aqui beleza agora são as caixinhas aí você olha a caixinha dessa e não faz nem barulho já testou um desse parecido de 420 cara é muito mas muito forte olha a caixinha que veio não tem como tirar aqui sem rasgar dá até dó olha o pluguezinho que veio parece ser bem simples de plugar mesmo o material é bom é um preto piano aqui e aqui é um preto fosco já vem com um alto-falante de um papelão só que mais firme com a borda emborrachada tá essa primeira caixa e as outras aqui são iguais essa aqui pra mexer a caixa central vamos ver se eu mudei pra ver ver que parece com dois twitterzinho depois que ele estiver ligando pra testar a gente vê se vai se sai um barulho realmente de twitter aqui mesmo esquema do outro alto-falante o bom que essa bolinha dele aqui é pra dentro geralmente o cara mete o dedão aqui a bolinha afunda já viu isso aí? aí fica que tem afundado como é que você tira de dentro daquela porga ali afundada já vem afundado pra você não correr esse risco o primeiro esquema de ligação tem as travas aqui se você quiser pendurar ele na parede também que é o mais viável mostra quantos homens ele tem a impedância de 8 ohms 8 ohms vamos ver o que é mais aqui de caixa em direção de se elas viessem numeradas né mas aí pelo manual dá pra ter uma noção do tamanho da caixa tipo assim caixa número 1 vai no plug 1 caixa número 2 mas pelo que eu tô reparando aqui vai ser fácil deixa eu tirar esse celular pra parar de vibrar aqui que ele tá incomodando peraí uma pausa na gravação silêncio isso perfeito e agora vamos continuar pelo que eu tô reparando aqui ó as primeiras impressões desse unboxing aqui ele vem com cores nas pontas dos cabos não sei se vocês repararam durante o vídeo esse aqui é o vermelho vou pegar outra caixinha aqui ó esse é o cinza e esse aqui é o amarelo tá vendo? são cores diferentes eu não vi ainda atrás do home que a gente vai deixar pro final do vídeo mas bem provável que seja isso mesmo cada um na sua cor vamos terminar de abrir aqui você chegou a ver algum vídeo desse home tinter aqui ou desse? o vídeo que eu vi inclusive não dava especificações técnicas como instalar só o cara usando só o cara usando na verdade vamos testar e vamos fazer torta esse aqui já é o branco o esquema da caixinha é o mesmo bem prático o bom desse esquema de cores é que não tem como você errar onde conectar lá atrás porque vem um monte de fios você fala assim aonde que eu coloco essa entrada agora meu amigo? tem esse, viu? vamos ver o outro aqui e esse é o azul vamos ver aqui é muita caixa agora é o que faz o batidão, o treme ai dá pra assistir uns Game of Thrones da hora aqui lembra pra você que quer baixar o aplicativo aí pra assistir o Game of Thrones procura no canal, é playlist, tutoriais, tem lá ensinando o aplicativo pra assistir Game of Thrones chegou a ver esse vídeo, David? não você pode usar a sua TV como Smart deixa tocando o seu celular e joga a imagem pra TV ou usa o próprio computador também que funciona esse aqui já vem um preto aqui dentro 4 Ohms e agora vamos pro principal, pro home deixa eu ver se tem mais alguma coisa de especificação na caixa que eu não reparei por fora deixa eu fechar aqui um subwoofer, 5 caixas acústicas tem uma função de karaokê, olha que maravilha entradas USB, show de bola ele é bivolt não utilizando que é bivolt automático, a gente já vai ver isso tá falando aqui os tipos de entrada que tem HDMI e tal, os sistemas que tocam, o modelo dele deixa eu ver quem mais tem na caixa ah, tem aqui ó ele é um 5.1, ele é 5.1 canais reproduzir fotos e vídeos e... o que mais? ixi, tá grudado aqui ele tá rasgando, depois a gente olha no manual tem saída de áudio, saída de HDMI uma saída de áudio digital uma caixa de... uma caixa auxiliar RCA entrada USB, pendrive função ProLogic, isso é muito bom doble ProLogic digital isso aqui dá uma diferença no som absurda como é que vai tirar esse trem daqui, velho? tô com medo de rasgar a nossa caixa nossa ó aquele que ficou faltando naquela hora era saída de áudio, vídeo composto tá temos aqui, zoom na imagem estática ou em movimento esse aqui provavelmente você parou a imagem no... no DVD ele já vai parar e você pode dar um zoom nela câmera lenta a gente deve ter uma função lá pra deixar o quadro da câmera lenta que estiver reproduzindo censura esse aqui vai ter que usar de repente seu filho vem tem algum filme adulto, alguma coisa você pode classificar lá legenda todos têm, isso não muda muita coisa multiângulo assistir cenas por diversos ângulos isso aqui já não sei acho que o DVD tem que ter o recurso pra poder rodar no home theater e... acho que é só não faço mais nada vamos agora para o principal vamos lá para o home theater olha aí que maravilha o bicho é bem bonito, bem minimalista mesmo o USB está aqui tem entrada para o microfone para o Davis usar os karaokê dele o que é isso aqui? olha, veio meio que querendo sair a paradinha aqui a cola tá vendo? ele tem um adesivo plástico mas não era para ele fazer isso aqui também é o adesivo de proteção da tela olha, fala aqui ó, tipo querendo soltar, tá vendo? acho que deve ter sido no transporte alguma coisa tá vendo? ele tem um plastiquinho que protege mas aqui ele está meio solto acho que se esfregar bem no solto porque tá vendo o plástico aqui ó mas essa parte de baixo não era para soltar mas beleza isso não vai afetar nada por enquanto como eu suspeitava né não tinha feito o teste mas estão aqui todas as cores, tá vendo? aí fica praticamente impossível de você errar temos HDMI e temos auxiliar e esse é o modelo dele cara parece uma nave espacial tá um preto piano aqui um preto fosco em cima olha a traseira dele como é que é e esse é um box aí agora a gente vai para parte técnica a gente vai montar ele pode virar para mim agora a gente vai para a parte técnica esse foi o unboxing deixa eu ver aqui quanto tempo 8 minutos e pouco show de bola é... a gente vai montar ele e vamos testar qual que vai ser a experiência da qualidade de áudio compatibilidade se vai ser difícil se vai ser fácil e até bom sua experiência também deles como é que vai valer essa experiência sua pelas caixas aqui parece que não vai ter dificuldade para montar só que você saber agora a questão da qualidade veio tudo bem organizado bem explicado então da minha parte está show de bola na questão do box eu queria citar alguma coisa desse tá tranquilo? então fechado então a gente se vê agora no review e análise dele valeu! clique em inscrever-se no canal clique no sininho para receber as notificações pronto! agora quando sair um vídeo novo você vai receber o seu vídeo assim espero né youtube? tchau tchau tchau